Décima quinta dica para você ter sucesso como motorista de aplicativo Tenha sempre trocado para os casos de pagamento em dinheiro Evitando assim prejuízos e dor de cabeça Então quem trabalha como motorista de aplicativo sabe que na parte de receber dinheiro A pior hora, o pior momento é o troco É na hora que você tem que parar, ficar fazendo continha de cabeça Ficar catando moeda, dando dinheiro Torcendo para não errar nas contas, não dar dinheiro demais E acabar saindo no prejuízo Então para esses casos a primeira dica é que tenha sempre dinheiro trocado Andando aí com um bom volume de moedas, notas de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 Porque sempre tem aquele engraçadinho que gosta de pagar viagem de 6,75 com nota de 100 reais Para os casos onde você está tendo dificuldade para arrumar troco A dica sacada é o que? Procure agências do Banco do Brasil O Banco Central determinou que o Banco do Brasil é o fornecedor de troco Para os estabelecimentos, para as empresas, para as pessoas Então se você está precisando de dinheiro trocado Você pode estar indo em uma agência do Banco do Brasil Para conseguir os trocados para usar no seu dia a dia Outro detalhe importante para você não ter prejuízo também É cuidar na hora de fazer a matemática Se você não é bom de conta de cabeça Tenha uma calculadora na porta Aquelas calculadoras de camelô, de mercado Que custam a bicharia Compram daquela, deixam na porta Terminou a viagem, vi o valor Pega o dinheiro do passageiro, faz a conta rapidamente Não é feio, não é vergonhoso É melhor do que errar e ficar no prejuízo Se não quer comprar uma calculadora Se trabalha com dois celulares Ou tem um celular pessoal guardado no bolso Tem também aqueles aplicativos de calculadora do celular Que você pode estar utilizando Só não recomendo tirar o celular do painel Ficar manuseando esse celular É legal deixar ele ali com o valor exato Para o passageiro poder ficar olhando quanto ele tem que pagar Tá gostando do vídeo? Se inscreveu aqui no canal? Não é inscrito? Deixa o like Se inscreve no canal Porque se você deixar o like e se inscrever Sempre que eu postar vídeo novo Com sacada, com dica Para ajudar você no seu dia a dia O YouTube te avisa E você vai poder assistir em primeira mão Então não esquece Deixa o like aqui embaixo E se inscreve no canal E depois também compartilha com os amigos Que as dicas sobre troco hoje são bem bacanas Vão ajudar muita gente a não tomar prejuízo Na hora que for receber pagamento em dinheiro Uma dica que eu aprendi também com relação ao troco É o que? Sempre que o passageiro for entrar no carro Ou você for iniciar a viagem Dá uma perguntada se o passageiro viu o valor E se ele tem trocado Se ele já tem dinheiro trocado Para facilitar o troco no final Aí você já descobre Se ele só tem nota de 50 Só tem nota de 100 E assim você antecipa a situação E consegue o que? Buscar uma saída Pô, não tenho trocado para essa nota Podemos parar numa padaria Num post Em algum lugar para trocar esse dinheiro Porque senão eu não vou ter troco Vai complicar Caso não seja possível trocar E você não vai ter troco para a nota Não vai conseguir trocar o dinheiro Para receber no final da viagem Minha dica Tem motorista que deixa não, beleza Você não precisa pagar Eu vou reportar para a Uber E você paga na próxima Muito cuidado na hora que for reportar para a Uber Se você disser para o aplicativo Que o passageiro não pagou Porque você não tinha troco Os aplicativos não vão te reembolsar Eles vão te deixar no prejuízo Porque eles já avisam Eles sempre dizem Que é a responsabilidade do motorista Ter trocado para fazer Para dar o troco nas viagens Então se você disser para o aplicativo Que não recebeu dinheiro Porque não tinha trocado Eles não vão te pagar Então minha dica Meu conselho É diz que o passageiro não tinha dinheiro na hora Esqueceu a carteira Coloque a culpa no passageiro Pois assim o que o aplicativo faz Ele te paga E cobra do passageiro na próxima viagem Não use isso com frequência Não faça isso muitas vezes Senão eles podem achar que é fraude E vão acabar o que? Não te pagando mais Então use essa dica com moderação Em caso de extrema necessidade Quando você não conseguir trocar nota E não ter dinheiro para dar o troco para o passageiro Então tenha muito cuidado na hora de dar o troco Procure sempre ter o trocado Faça a conta direito E fique atento para não tomar prejuízo Gostou dessa dica? Ela faz parte das 60 dicas Para você ter sucesso como motorista de aplicativo Playlist completa na descrição do vídeo Lembrando, todo dia Vídeo novo, sacada nova Para ajudar você a melhorar a avaliação Ganhar mais dinheiro Enfim, ter sucesso como motorista Um grande abraço E até o próximo vídeo